É DJ 20 do PC, é você que ela tanto procurando é seu curto Tu tá foda, tu tá foda, porra tu tá me querendo né Só pode ficar perturbando, tu tá confundindo as coisas toda hora me legando Pra parar de encher meu saco, pode te dar o que tu tá querendo Pra parar de encher meu saco, pode te dar o que tu tá querendo Abre a porta, vai lá pra dentro Desende, life Desende, life Desende, life Esame, né, que ela acha que é minha dona Abre a porta, vai lá pra dentro Toma, pão piranha Abre a porta, vai lá pra dentro Toma, toma pão piranha Toma, toma pão piranha Toma, toma pão piranha Treinada e doutrinada, casada com a putaria Melhor amigo é o copão, de onde vem a alegria Coleciona o coração, igual coleção no pique Eu coleciono o coração, igual coleção no pique Então nem vem chamar de amor Poguei o rainha na cama Mas pro DJ Vitinho eu perco a postura de tampa Mas pro DJ Vitinho eu perco a postura de tampa Quando é pra fuder essa mina pula até muro Quando é pra fuder essa mina pula até muro Pede que eu te dou, toma, coça de pau duro Pede que eu te dou, toma, coça de pau duro Mas pro Araújo, Ebeia, Goiás Ela passa uma perna por cima de mim Ela passa uma perna por cima de mim Ela fica, 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 ela fica Já vou logo te avisando que eu vi te dar na pista Tô com saudade né minha filha, tô com saudade de sentar na pica Tô com saudade né minha filha, tô com saudade de sentar na pica Se for dar pode brotar, se não for tu nem me liga Tô com saudade né minha filha, tô com saudade de sentar na pica Tô com saudade né minha filha, tô com saudade de sentar na pica E aí DJ Vitinho do PC É você que ela tanto procura, não é seu porto Eu tá foda É por isso que eu falo Tentar é mole Difícil é conseguir parar o trem, você ligou? Tá camisa 10 aí pro 20 no PC porque ele merece Esse tem